Música Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje eu quero pedir a sua companhia. Para juntos orarmos e louvarmos ao nosso Santo Deus. Este nosso momento com Deus é transformador. Pois cria um momento de intimidade com o Pai. Onde nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus entrar. Esvaziamos de nós mesmos e preenchemos cada pedaço com a presença do Senhor. E assim somos alimentados da Tua Palavra. Então coloque o Seu nome e o Seu pedido de oração aqui nos comentários. Que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Para que a Palavra do Senhor alcance mais vidas. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, fortalece os meus frutos e multiplica minha colheita. Em nome de Jesus. Profetize em voz alta para Deus agir em sua vida. Senhor, fortalece os meus frutos e multiplica minha colheita. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos agora em Tua presença. E queremos Te agradecer por todo o amor e todo o carinho que tem nos dado até hoje. Somos dependentes de Ti, meu Pai. E buscamos a Tua luz, pois queremos ser iluminados por ela. Desejamos ver a Tua face, meu Pai, e tocar nossas vestes. Pegar na Tua mão para caminhar e conversar contigo. Necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. E receber as Tua palavras de sabedoria e a Tua paz. Pedimos então, meu Deus, que nos perdoe e que nos conceda a Tua misericórdia. Buscamos, Pai querido, receber a Tua unção e a Tua graça para nos salvar. Pai amado, tem horas que fica difícil continuar a caminhada. E achamos que não vamos conseguir. Neste momento, precisamos muito do Teu socorro. Para nos trazer o consolo e o Teu refrigério. Queremos, Senhor, seguir os Teus passos, mas nem sempre é fácil seguir a Ti. Pois as forças do mal tentam a todo custo nos tirar dos Seus caminhos. E precisamos ser fortes para recusar as Suas ofertas enganadoras. Temos que ter a sabedoria para separar as coisas que vêm de Ti com as tentações do mal. Pois muitas vezes elas estão disfarçadas de coisas do bem. E por isso precisamos da Tua força, Senhor, e do Teu poder. Pois sozinhos não vamos conseguir. Tu és a nossa luz que afasta todas as trevas ao nosso redor. Tu és o nosso escudo que nos protege de toda a força do mal. Buscamos abrigo, a sombra das Tuas asas, e debaixo delas nos sentimos seguros. Pois dependemos de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que o Teu poder nos encontre e nos transforme completamente. Pois precisamos sentir a Tua força sobre nós, operando milagres na nossa vida. Necessitamos da Tua misericórdia para perdoar todas as nossas fraquezas e transgressões. Somos dependentes do Teu cuidado por nós. Por isso Te pedimos, meu Pai, que não nos abandone e que não deixe que falte nada para nós. Abraça a nossa família, meu Deus, e fortalece as Suas estruturas. Reconstrói os casamentos destruídos pelo inimigo e faz os relacionamentos desgastados pelo tempo. Renova os laços de amor, de companheirismo e faz reinar o respeito, a harmonia e a união. Abastece a nossa mesa, Senhor, e multiplica os nossos pães. Faz crescer em nós os Teus frutos de amor e de prosperidade. E autoriza o Teu sucesso em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos ser moldados pelas Tuas mãos. Para podermos estar prontos para realizar a Tua obra em nossas vidas. Pai querido, a Tua palavra nos diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. Pai amado, qualquer semente que semearmos a fim de servir ao próximo, o Senhor completará nossa colheita com a Tua generosa mão. Pois o Senhor é fiel em Tuas promessas e é o provedor de tudo o que é bom. O Senhor não apenas honrará as nossas ações, mas também superará as nossas expectativas. Quando semearmos as Tuas sementes com fé, para servir em Seu nome. Pois Deus se vale de nós, os trabalhadores da terra, para plantar as Suas boas sementes e fazer a colheita daqueles que estão perdidos pelo caminho. Por isso, seja você também aquele que resgata essas almas perdidas. E você pode começar a semear para o seu irmão as boas sementes de Deus. E assim você verá a mão do Senhor a abençoar tanto o seu irmão como a você mesmo. Portanto, amado, eu te convido nesta manhã a orar por alguém que neste momento precisa muito da sua oração. Pode ser alguém da sua família ou alguém próximo a você, um amigo, um conhecido, ou mesmo uma pessoa que você viu na internet. Alguém que estava sofrendo muito e a sua dor tocou o seu coração. E eu tenho certeza, minha amada, que neste momento o Senhor vai dirigir as suas orações para quem você deve orar. Então vamos clamar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos clamar pela vida desta pessoa que precisa tanto de oração. Oh, Pai querido, a sua dor tocou a nossa alma e sentimos o desejo de pedir por ela. Que a Tua poderosa mão, Senhor, vá de encontro com a sua vida e toque o seu coração. Transforma, Pai querido, neste momento a sua história. Oh, Espírito Santo, derrama as tuas infinitas bênçãos de amor, de paz e de prosperidade em sua vida. Enche a tua alma com a tua luz, restitui os teus caminhos, renova os teus projetos, reconstrói a tua vida e restabeleça a tua saúde. Pai querido, precisamos que o Senhor venha agora sobre esta pessoa e traga a tua bênção tão desejada, aquela que ela realmente precisa. Pois só o Senhor, meu Deus, pode transformar as sementes plantadas aqui, neste momento, e fazer a tua justiça. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluí e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, que as sementes que nós plantamos agora para esta pessoa sejam multiplicadas no solo fértil da tua graça. E que comecem logo a dar os seus bons frutos, segundo a tua vontade, que é justa, perfeita e agradável. Pai querido, que as tuas bênçãos venham hoje abrir todas as portas e liberar todos os caminhos para o emprego de carteira assinada. E fazer crescer e multiplicar os rendimentos dessa pessoa, abastecer a tua casa, trazer fartura em tua mesa e encher os teus celeiros com a tua provisão. Que haja fartura em tudo o que fizer, Senhor. Que todos os teus projetos sejam abençoados por ti. E que a tua família seja estruturada no teu poder. E que o Senhor reconstrua todos os lares destruídos e desgastados pelo inimigo. Que a tua mão, Senhor, neste dia, nos abençoe de todas as formas. E que nos traga o poder do teu Espírito Santo para nos guiar pelos teus caminhos. Que a tua misericórdia nos alcance e que a tua graça nos traga a salvação que tanto precisamos. É isso que te pedimos, Senhor. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.